Boa tarde, meu nome é Kevin Leighton, eu sou do Chile, eu sou desenvolvedor e eu contratei Agilice porque eu encontrei na internet procurando alguma oportunidade para eu começar um novo empreendimento aqui no Brasil. Eu procurei distintas empresas, mas eu escolhi Agilice porque dentro das empresas eu achei melhor e eu não errei, né? Porque no Agilice eu encontrei muitas oportunidades e tem muitas dicas também, ele sempre está preocupado de todo o processo. Na abertura da empresa me ligaram muito também para saber como estava o processo, também me enviaram muitos e-mails para saber como eu estava progressando no processo, então sempre foi muito ágil o processo para poder abrir essa empresa e poder começar a fazer e prestar serviços aqui também nas empresas do Brasil. Com essa empresa e com esse processo eu estou esperando poder fazer muitas coisas, poder fazer muitos projetos aqui também com empresas, prestar serviços e com o apoio da Agilice também vou tentar crescer e vou tentar sempre chegar a mais pessoas, né? Então é isso, a Agilice sempre me ajudou a saber o que eu precisava, todos os documentos, com quem eu tinha que falar, onde eu tinha que ir para fazer essa documentação e tudo, então sempre foi um processo muito rápido, né? Então eu achei legal isso. Por isso que também escolhi, porque quando eu procurei, eu encontrei que a Agilice sempre tinha um tempo de resposta muito corto, né? Muito baixo, então é isso também que eu gostei, porque eu procurava fazer todo esse processo um pouco rápido e esse processo também foi muito bom.